Lembra do zagueiro Gabriel que jogou aqui em 2019 e veio emprestado do Galo? Muita gente tem muito carinho por ele porque por aqui teve uma excelente passagem, pois é. Ele acionou o Botafogo na Justiça pedindo quase um milhão e meio de reais. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece. Porque esse era o tema do vídeo de Reserva Negra de hoje, meu nome é Cano Barbosa e bora pro vídeo. O zagueiro Gabriel, ex-Botafogo e atualmente no Atlético Mineiro, moveu uma ação na Justiça do Trabalho cobrando uma dívida de 1 milhão e 482 mil e 120 reais, referente a verbas recisórias, 13º salário e férias proporcionais, FGTS e multas. A informação veio do site Esporte News Mundo. O pedido corre na 33ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. A juíza responsável pelo caso determinou que o Botafogo deve apresentar a sua defesa em um prazo máximo de 15 dias, a partir do dia em que foi notificado. Pelo Botafogo, o Gabriel teve uma boa passagem e atuou aqui no ano de 2019, quando chegou emprestado junto ao Galo. Titular ao lado de Joel Carli naquela temporada, o zagueiro entrou em campo vestindo a camisa do Glorioso em 52 partidas, com um gol marcado. Claro que sempre que um jogador que a gente gosta, que a gente criou um certo carinho, como o Gabriel é para muitas pessoas, para mim também é, a gente fica um pouco chateado quando acabam processando o clube. Mas eu pelo menos sempre entendo também o lado do jogador, porque goste ou não, ele trabalhou por esse dinheiro. Ele não está pedindo dinheiro a mais pelo Botafogo. Pelo contrário, ele está pedindo um dinheiro que ele deveria ter recebido pelos serviços que ele acabou prestando. Enfim, o Botafogo tinha a obrigação de pagá-lo na época e hoje eu acho que ele não está errado também em processar. Pelo contrário, eu acho que qualquer um trabalhador que não tem os seus direitos ali cumpridos acabaria fazendo a mesma coisa. Mas eu sei que tem gente que pensa diferente. Se você pensa diferente de mim, posta aí nos comentários a sua visão sobre esse caso. E claro, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e até um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.